A idosa de 71 anos ficou no chão. Ela passou mal enquanto caminhava na avenida Almirante Barroso, no bairro Marco, em Belém. Ela pediu para eu atravessá-la e disse que estava aguardando uma consulta aqui no Hospital Belém. E eu vim com ela, ela disse que estava passando mal e aí teve uma crise convulsiva. Policiais militares foram ao local. A idosa é Lúcia Almeida Nascimento. Em poucos minutos, uma equipe dos Anjos do Asfalto chegaram. Dona Lúcia, que estava indo para uma consulta médica, recebeu os primeiros atendimentos ali mesmo. Uma hipertensão. O que é recomendável em uma situação como essa? Manter o paciente oxigenado, verificar os sinais vitais e manter oxigenado até a chegada de uma ambulância para transportar para o hospital. Graças a ajuda de seu Luiz e da equipe Anjos do Asfalto, nada de pior aconteceu com a vítima.